Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de Será que é bom mesmo? E a gente vai falar de produtinho de cabelo. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes, no Instagram e no TikTok, lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Bora me ajudar, gente, por favor. Cresceu o meu Instagram, essa é a minha meta, tá difícil e assim, dá muita vontade de desistir, então eu preciso do apoio de vocês para que a gente continue crescendo por lá e por aqui também. Bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje eu vou fazer uma resenha para vocês de um produto que eu esperei muito para chegar no Brasil. Este produto é esta cera capilar aqui da Bad Red. Esse produto, ele ficou muito famoso no TikTok. A Bad Red é uma marca de cabelo de produtos mais, assim, profissionais, são produtos bem diferentões. Eu já tenho algumas resenhas de Bad Red aqui, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem. E essa daqui é uma serinha para baixar os fiozinhos, os frizzes, para fazer aquele clean girl aesthetic, sabe? Para deixar aquele cabelo bem lisinho, sem nenhum fiozinho levantado. Eu queria muito testar ele, porque esse é um produto que eu uso bastante, ceras de cabelo, assim, para baixar frizz. Eu tenho muito baby hair, eu tenho muito frizz também, porque meu cabelo é bem fino, inclusive hoje está demais, porque está bem úmido o tempo. Principalmente para amarrar o cabelo, sabe? Quando eu amarro o cabelo, fica aqueles baby hair, assim, aqueles fiozinhos bem levantados. Eu uso muito cera capilar. E daí, quando eu vi esse daqui, eu falei, nossa, preciso testar. Mas ela não era vendida no Brasil, ela chegou faz pouco tempo. Inclusive, ainda tem em poucos sites. Tem na época Cosméticos, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E assim que ela chegou, eu já comprei na mesma semana, porque eu queria muito testar. E o que que ela é, né? Então, como eu falei para vocês, ela é uma cera em bastão, eu já vou mostrar para vocês ela certinha. E ela é um produto para você texturizar o seu cabelo. Ela promete não deixar resíduos e ter acabamento semi-mate. Então, não vai ficar, assim, totalmente mate, mas também não vai ficar aquela melequeira. E uma alta fixação. Uma coisa que eu acabei de descobrir, que eu achei muito legal, é que ela é ideal para cabelo masculino. Ela é feita especificamente para cabelo masculino, mas fala que mulheres também podem usar. E eu nem sabia disso, nem li isso, enfim. E no TikTok eu via exatamente muitas mulheres usando. Ela promete também evitar o frizz, proteger da umidade, né? Para não deixar o cabelo ficar neste estado. Além de manter a hidratação dos fios. Para você usar, a marca fala que você tem que distribuir nas mãos. E aí aplicar no cabelo e modelando do jeito que você quiser. Vamos conversar um pouquinho mais também sobre esse modo de usar. Ela custa R$134,90, vem 73 gramas. E ela é assim, é um bastãozinho. Você aperta aqui embaixo, ó. E daí tá vendo que ela vai saindo? Igual um bastãozinho mesmo. Considerações. Vou amarrar meu cabelo aqui para vocês verem. Ela é em uso. Ó, e basicamente meu cabelo fica assim se eu não passar nada. Hoje tá demais, hoje tá demais. Mas é porque também o tempo tá bem úmido. Como eu falei para vocês, tá chovendo e tal. Mas ele fica assim. Então eu sempre uso ceras para abaixar os fiozinhos. Quando eu faço um rabo de cavalo ou um outro tipo de penteado. E daí eu comprei essa daqui. E eu gosto de usar. Não é do jeito que a marca fala para usar. E é do jeito que as meninas também usam bastante no TikTok. Que é usando o próprio bastãozinho para aplicar. Vou aplicar aqui mais ou menos na metade do cabelo para vocês verem. Ó, estão vendo os fiozinhos levantados? Daí eu gosto de passar assim. Daí eu só venho com a mão assim para terminar de ajeitar. E olha como abaixou. E grudou. Então essa é a minha forma favorita de aplicar. Porém, aplicando assim, ele acaba deixando um pouquinho de resíduo. Não deixa esbranquiçado nem nada. Mas às vezes fica um pouquinho de resíduo. Então eu gosto de vir limpar tipo com a mão. Gosto bastante dela porque ela tem esse acabamento semi-mate. Então não fica seco demais. Mas também não fica brilhante. Fica bem natural, bem bonito. Nem parece que você passou o produto. Ela não é um produto assim que você consiga remover bem depois. Porque tem algumas ceras que depois que você usou. Se você quiser não lavar o cabelo. Você solta o cabelo, passa a escova assim. Ele meio que dissolve o produto. Esse não. Ele gruda. Então depois que você passou, se você quiser remover é só lavando. A marca fala pra aplicar na mão e aplicar nos fios. Então eu vou fazer isso aqui do outro lado pra vocês verem. Mas eu não gosto de aplicar assim. Por quê? Ah, porque se ele é em bastão. Por que que eu não passo o bastão logo de uma vez, né gente? E eu acho também que aplicando... Ai, esse cabelo tá ótimo. Eu acho que aplicando direto o bastão. Eu consigo uma fixação melhor. Porque ele vai mais produto, né? O produto fica direto em contato com o cabelo. É mais prático. E daí o problema dos poucos resquícios que ele sobra, eu venho com a mão e limpo. Mas olha, ele segura mesmo. E quando eu gosto de fazer assim, ó, direto com ele. Direto com ele é bem melhor. Ele pega todos os fiozinhos. Sabe aquele fiozinho que... Ó, tem um fiozinho aqui que tá um chato. Ó, chato. Não quer parar. Eu pego o produto e meio que arrasto com ele. Olha lá como ficou uns resíduozinhos. Ai, fiz de qualquer jeito aqui só pra vocês verem, tá gente? Eu gosto bastante de usar dessa forma. Se você não quiser uma coisa assim pra fixar, pra ficar esse penteado lambidinho, você passa aqui na mão e vai dando uma abaixada. Funciona super bem também. Mas esse é o meu jeito favorito de usar. Eu uso muito rabo de cavalo. Os meus alunos sempre falam pra mim, nossa, você tem muita vibe clean girl. Porque sempre faço penteados assim quando o cabelo tá sujo. É um segredo. Quando o cabelo tá sujo, não deu tempo de lavar, eu faço o rabo de cavalo, deixo ele bem lambido assim. Super aesthetic. E daí, gente, o que eu acho deste produto? Vale muito a pena? Como eu falei pra vocês, estava muito ansiosa pra testar ele. Mas esse não é dos meus favoritos. Eu gosto bastante dele. Mas assim, já testei outras ceras legais. Tem uma da Keune que eu gosto muito, muito mesmo. Que eu acho que eu nem fiz resenha dela. Se vocês quiserem, eu faço. Comenta aqui embaixo. Mas é uma serinha super matte da Keune que segura pra caramba. Ela dura horrores no cabelo. Esse aqui eu acho que segura muito bem. Eu faço aula de boxe. E eu e o meu marido, a gente vai junto de moto, geralmente. E daí eu passo ela, faço o meu rabo de cavalo pra eu ir lutar. E daí eu coloco o capacete. E eu chego lá, tiro o capacete. E o meu cabelo ainda está bonito. Eu faço aula super pra caramba. E ele ainda fica intacto. É claro que movimentando demais, às vezes solta uma mechinha ou outra e tal. Mas aqueles frisinhos que estavam levantados, eles se mantêm grudadinhos. Então, ele tem uma durabilidade bem legal. Tem esse acabamento que não é totalmente matte. Então, dá pra ver que tem um resíduo de produto. Tipo, dá pra ver que foi passado alguma coisa. Mas não fica lambido. Não fica com o cabelo duro também. Fica natural, fica levemente grudentinho, mas bem pouquinho, tá? E ele tem um cheiro forte. Nossa, agora que eu li que é de homem, faz todo sentido. Tem cheiro de homem. Cheiro tipo de produto de homem. Um cheiro mais herbal, sabe? Fragança que eles geralmente colocam em produtos masculinos. Mas também não é um cheiro que vai incomodar. Não é um cheiro que fica muito no cabelo. Ele é bem carinho. Ele tem uma durabilidade bem legal, assim, em relação ao custo-benefício, sabe? Ele vem 73 gramas. Eu não vou empurrar ele todo pra vocês verem, porque depois é difícil voltar. Dá pra voltar, tá? Se você tirou demais, é só você apertando com cuidado que volta. Mas ele vai gastando muito pouco, sabe? Ele é bem forte. Então, uma passada que você dá, já segurou ali. Não precisa ficar gastando muito produto. Então, eu acho que um bastãozinho desse aqui vai durar, tipo, pra caramba. Mas ele é caro. 170 e pouco? Quanto foi que eu falei? Se você gosta muito desse estilo, se você acha que vai fazer, tipo, super a diferença na sua rotina, se vai facilitar muito a sua vida, se vai trazer o resultado que você quer, vale a pena você investir. Ele, eu gosto pra caramba dele. Eu uso muito, mas não é o meu favoritíssimo, sabe? Ainda mais porque tem muitos produtos desse tipo, inclusive outros bem mais baratos. Gostei, eu gosto, em geral, muito das coisas da Bad Head. São produtos diferenciados, com tecnologias bem legais. Então, eu gosto bastante. Esse não é diferente. Gostei? Não me apaixonei super, mas vou, com certeza, usar até o final. E gosto, gosto. Tem minha aprovação. O que eu acho diferencial dele, em relação às outras ceras, assim, pra cabelo, é ele ter esse formatinho bastão. Eu acho que ele consegue polir muito melhor do que você aplicar, tipo, com as mãos. A marca até fala pra você aplicar com a mão. Mas quando você vem com ele, direto nos fios, você consegue puxar tudo, tudo. Você faz aquele, você consegue o cabelo, assim, sem um fiozinho fora do lugar. Que, passando com a mão, às vezes, você não consiga tão bem. Então, esse formatinho bastão, eu acho que é bem legal. Existem outros também. Tem, inclusive, na Beleza na Web, tem um da Capro, que é uma marca que eu gosto bastante. Nunca testei ele, mas existem outros em bastão, se você quiser dar uma pesquisada. Mas se você tá procurando um em bastão pra deixar aquele cabelo assim, ó, pode investir nesse que você vai curtir, sim. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha desse produto que eu esperei pra caramba, com muita ansiedade. Ele chegar no Brasil, ele já era vendido na gringa e o pessoal amava e eu queria muito testar. Testei e tá aqui a minha resenha. Se você gostou, deixa seu joinha, porque esse me ajuda muito. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.